Se eu pegar um pastor alemão filhote e eu treinar ele desde filhotinho assim a identificar o cheiro do cu do Thor Tipo eu pego, eu falo, dá uma cheirada no cu do Thor ali, desde filhote, tá ligado? Igual aqueles pastores alemão de identificar droga no aeroporto E aí eu treino ele bastante, se eu colasse aqui agora com o pastor alemão na coleira E podasse ele pra cheirar a cadeira, ele ia balançar o rabinho falando que o Thor tava aqui? Sim, bem na sua! Na vinda? Sim! Vocês acham que o cachorro ressentiu o cheiro do cu do Thor na moral? Com certeza! Passou vários cu depois do cu do Thor Então essa é a maior dúvida Mas é o único cu dele, né? Mas o cachorro sabe identificar o aroma Ele treinou pra cheirar o cu do Thor Porque naquele aeroporto também passou várias malas, sem droga E pela lógica, o cachorro que pega a maconha só sabe a maconha O cachorro da cocaína, só a cocaína O cachorro do cu do Thor só sabe o cu do Thor Entendeu? Se nós pegar o cachorro só o cu do Thor, mas nenhum cu no mundo, o cachorro é muito foda no cheiro É isso, é verdade Mas aí, como o Thor ia deixar treinar no cu dele e cheirar o cu dele? E até que vender fragrância do cu Esse é um dos problemas desse meu experimento